Obrigado. Obrigado. Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E você sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública, que a TVE leva ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então a gente começa logo depois do radar e vai até 19 horas mais ou menos. Por enquanto, porque a partir do dia 16 de março nós estaremos no ar durante 45 minutos. Nós vamos ganhar mais 15 minutos para poder fazer mais perguntas para vocês aí, porque são muitas as perguntas que chegam e a gente normalmente não tem tempo de apresentar todas as perguntas que vocês mandam. Então com 15 minutos a mais de programa, a gente vai ter tempo, inclusive, de fazer mais entrevistas, de ter mais tempo para as perguntas e respostas dos nossos especialistas. Tá bom? Então é isso aí. Hoje nós vamos falar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará comigo aqui no programa. Antes eu quero informar que vocês podem, já que eu falei em perguntas, né? Vocês podem perguntar através do e-mail que é consumidorempauta, arroba.tve.com.br. Podem ligar para o telefone direto da TVE, que é 3230 1530, ou então mandar um WhatsApp, uma frase, uma pergunta curta, rápida, no WhatsApp, que é o prefixo 51 e o telefone é 985-946-773. 985-946-773. Esse programa é reprisado às 7 horas da manhã. Se você não conseguiu assistir todo durante a noite de hoje, amanhã às 7 horas da manhã ele está lá no ar. E esse programa também é transmitido ao vivo, via internet. Se você acessar www.tve.com.br, clicar na abinha onde diz TVE ao vivo, você vai assistir o consumidor em pauta ao vivo também na internet. Tá bom? Bastante coisa para vocês, né? Bastante informações, mas vão se ligando aí, que é muito bom. Quero mandar um abraço muito especial para o pessoal de Itaqui, que está nos assistindo pelo canal 28 da TVE. Tá bem? Consumidor em pauta. Eu hoje tenho o prazer enorme de conversar aqui com uma das figuras que mais entende, se não a figura que mais entende de consumidor, de consumo em si, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Sempre uma honra estar aqui nesta casa com esta audiência deste programa de utilidade pública, como você mencionou. E cada vez a gente verifica, Machado Filho, nos questionamentos que as pessoas nos fazem, nos atacando no supermercado, na rua e agradecendo também pela existência deste programa. Por isso a TVE está alcançando, sim, com este programa e outros da sua rede de programação, realmente a excelência que a TV Pública dos Gaúchos sempre buscou. Por isso é um orgulho estar aqui e parabéns aos dirigentes desta casa. Que bom, professor. Fazia tempo que o senhor não aparecia aqui? Fazia desde o dia 3 de fevereiro. Amanhã fará um mês. Fará um mês. Mas não vamos deixar completar um mês. Não, não, não. Vamos antes. Vamos lá, tá? Então vamos às perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é do Paulo Roberto, que mora na cidade de Guaíba. Ele tem um... Diz o seguinte, tem um cartão de crédito, débito. E gastei o limite de R$ 2.000, o cartão é do Cicredi. Fui negociar a dívida em parcelas, mas aí o banco liberou um empréstimo no valor de R$ 2.300, em 16 parcelas, com pessoa física e liberou o cartão de crédito. O banco, em vez de me ajudar, acabou me ferrando mais. E ele quer saber se isso é possível, professor. Ah, Paulo Roberto, isso é uma questão negocial, não é? O banco, ele está aí para nos ajudar. Agora, tem um júri estipulado e você veja aí, Cicredi é uma cooperativa de crédito, onde quem dita as normas, não é? São aqueles dirigentes eleitos até pelos cooperativados. Então, se você tem dúvida, Paulo Roberto, vá falar com o gerente da sua agência, ele vai te dar todas as explicações. Eu sou fã das cooperativas que praticam o menor preço de mercado, meu amigo. Então, imagina se você está num banco privado que visa o lucro. A cooperativa, o lucro que ela tem, ela divide entre os correntistas, entre os participantes. Está aí o nome cooperativa. Cooperativa. Então, Paulo Roberto, se você é cooperativado e não está gostando da sua cooperativa, vá buscar esclarecimentos junto ao gerente, meu amigo. Se ele não lhe der, vá na central, na ouvidoria do sistema cooperativo Cicredi e faça a sua reclamação. Você tem até poder de voto nas assembleias gerais, o que o banco privado não dá essa oportunidade a nós. Volta a frisar, eu sou fã do sistema cooperativo. Faça isso, Paulo Roberto. Diga ao seu gerente que você se acha, como a sua, você usou a expressão, ferrado pela cooperativa, que eles vão encontrar a solução. Está bem, meu amigo? A próxima pergunta é da dona Silvana. Ela mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo. Dona Silvana diz o seguinte. Comprei uma hair frayer, que é uma fritadeira sem óleo, com garantia de dois anos. Teve problemas e mandei para a assistência técnica. Já vai fazer 30 dias e nada. Posso exigir meu dinheiro de volta ou outro produto novo? E o prazo de 30 dias é um corrido ou tira sábado, domingo e feriados? Como é que funciona? Não, não. Silvana, essa pergunta é muito importante. Na medida em que muitas pessoas, Silvana, estão nesta situação também. Não, o prazo é corrido. Começou a partir do momento em que você reclamou e vai para a assistência, até começa a correr o prazo e ininterrupto. Ininterrupto. Interrompe quando eles lhe devolveram o produto em condições. Ou lhe deram uma satisfação. Então, você lá pelo artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3, do quadro de defesa do consumidor, Silvana, é que vai escolher o que você quer passados 30 dias. Você diz que está fechando 30 dias. Então, antes de fechar, não. Mas, no 1º, 2º, após o 30º dia, você já pode exigir ou uma fritadeira nova, ou o seu dinheiro de volta corrigido monetariamente, ou, alternativa que raramente se escolhe, mas está lá, alguns poderão escolhê-la, o abatimento proporcional do preço. É a Silvana que vai exigir. Mas, primeiro, tem que completar 30 dias lá. Eu acho esse prazo um pouco extenso. Sempre fui contra esse prazo. Eu batalhei para que fosse 10. Mas, a maioria vence, a lei diz que é 30 e nós temos que cumprir a lei. Mas, você está dizendo que está vencendo os 30. Venceu os 30. Não arrumou, deu para eles. Você é que vai passar a exigir. E, se eles não cumpriram, Silvana, ação judicial neles, inclusive, dando moral por ter ficado 30 dias sem a fritadeira. Amém, amigo. Eu vou ler uma pergunta aqui de uma telespectadora anônima, que é de Porto Alegre, que é minha vizinha. Não sei quem é, porque é uma pessoa anônima. Ela diz que é moradora da Rua Nunes, no bairro Glória, a mesma rua onde eu moro. Na esquina com o Oscar Pereira funciona um supermercado. Acontece que carros particulares e que transportam o rancho para moradores, principalmente de locais mais retirados, estacionam com o porta-malas aberto quase na esquina, impedindo que se possa entrar de carro na rua. Vou fazer só um adendo aqui. Realmente, tem razão essa senhora aqui, que é anônima. Os carros ficam parados exatamente na esquina. Quer dizer, a Lê manda cinco metros para dentro, né? Eles ficam parados ali, dois, três carros, os caras têm até a cadeirinha daquelas de praia, sentam ali e ficam esperando os clientes que saem do supermercado. A EPTC não pode marcar uma faixa de estacionamento para esses carros que não obedecem os cinco metros da esquina? É o que pergunta a telespectadora. Aí é que eu pergunto, onde é que está a EPTC? Ah, pois é. Quando tu passa no amarelo, que tu já passou, está dentro daquela faixa contínua, sabe aquela faixa contínua que tem nas sinaleiras? Quando tu está ali dentro e passa para o amarelo, e tu passa no amarelo, não é infração de trânsito, porque tu já está naquela que se tu pisar no freio, o de trás te abarroa. Então, se tu está naquela faixa contínua, tu pode passar no amarelo. Eu já fui multado no amarelo. Então, eu pergunto, onde é que está a EPTC nessa situação? Então, a telespectadora anônima exija providências da EPTC para que faça uma vistoria lá nesse supermercado? É proibido, sim. E não precisa de uma norma, pois já tem a lei que diz, está ali na sua pergunta. É só pintar uma faixa ali e botar uma blanca. Isso aí, proibido, estacionamento daqui para lá. E multa. Você já ligou para a EPTC? Se ligou e eles não fizeram nada, ouvidoria deles, neles, está bem? Olha, esse problema, telespectador, eu vivo quase que diariamente. Está ali, o Machado mora ali, cruza ali. Eu conheço o supermercado ali também. A dona, aliás, um telespectador que pede para não se identificar também. Comprei um carro através de financiamento, procurei uma assessoria para tentar reduzir os juros e disseram que os mesmos eram cobrados realmente, que os juros cobrados realmente são abusivos e podemos baixar por procedimento extrajudicial. Tenho medo que o banco entre com pedido de busca e apreensão por inadimplemento de parcelas. Aí ele quer saber o que ele faz, professor. Resolver a questão, telespectador, por via extrajudicial depende de acordo com o banco. Ninguém muda um contrato a não ser por um outro contrato que se chama destrato. Hã? Só o contrato. Ou a lei. No caso concreto, que é a decisão do juiz. A jurisprudência, até um tempo atrás, dava muito julgamento de procedência para essas questões de ação revisional. De um tempo para cá, a jurisprudência entendeu, e aqui no Rio Grande do Sul está indo nesta seara, de que as pessoas são livres para contratar. E contratam com aquele juro porque querem. Hã? Porque nós vivemos numa economia de mercado. Se eu não sou zeloso com as minhas contas, não procuro o juro menor, não é o judiciário que vai me dar guarida porque eu escolhi o maior. Então a jurisprudência não está mais dando guarida como dava até um tempo atrás às ações revisionais. Por quê? Porque achou que não precisa o cidadão ser tutelado no mercado de economia livre. Nós buscamos isso. Agora, óbvio, quando o juro é astronômico, sem justa causa, bom, aí é o caso concreto que vai mostrar e o juiz dará. Mas muito raramente isso tem acontecido. Cuidado, telespectador anônimo. Não vá nessa aí. O acordo extrajudicial depende da vontade do banco. Se o banco não acordar, esse acordo extrajudicial não vale nada. Procure um advogado da sua mais absoluta confiança. Porque depois você vai querer reclamar do advogado da OAB. Está bem? Tem uma pergunta que chegou para o telefone aqui, professor, é da dona Joyce, que mora em Gravataí. Ela tem uma conta de luz de fevereiro de 2016 no valor de R$ 361,00 que foi paga, mas que ficam cobrando dela. Hoje recebeu mais duas contas, uma no valor de R$ 361,00 e outra de R$ 197,00. Estão me ameaçando de cortar a luz caso ela não pague. Mas ela disse que ela tem comprovante que ela já foi paga a luz. O que ela faz? Vá na CE, em primeiro lugar. Vá junto com alguém para documentar isso aí, você ter uma prova testemunhal. Eu acho que a CE vai resolver. Se você tem a conta quitada, você vai mostrar lá. Puxa vida! Acho que a CE não vai ignorar isso. Agora, se ignorar, cortar a sua luz e você já pagou, isso dá uma indenização por dano moral, Joyce, que você nem imagina. Ela disse que mora em Gravataí, vai na CE, em Gravataí, tira um minutinho aí da sua, vai lá, eles são atenciosos. É difícil, as pessoas, vai lá, fale com eles, olha aqui, o Pagames estão me cobrando de novo. Olha, vou entrar com a ação no Juizado Especial, cível aí de Gravataí no foro de Gravataí. Não precisa nem contratar advogado, Joyce. Mas primeiro tente resolver junto com a CE. Não resolveu? Ação judicial neles. E cabe até dano moral. E ameaça, minha amiga, é crime. Estão lhe ameaçando delegacia de polícia neles, porque o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor proíbe esse crime de ameaçar para cobrar a dívida. Sr. Rogério, que mora no bairro Bom Jesus, eu quero lhe avisar, lhe explicar, e lhe pedir desculpas, porque a sua pergunta é exclusivamente sobre direito imobiliário. Então, ela será respondida no dia do programa do direito imobiliário. Está bem? Então, essa pergunta é só sobre direito imobiliário. Acho que o senhor tem razão, mas, pelo que eu vejo aqui, mas eu sou obrigado a fazê-la no dia do direito imobiliário. Está bem? Mas fica conosco aí. O senhor José Carlos mora na cidade de Alvorada. Sobre reajuste das poupanças dos planos Collor e Bresser Verão, li que um advogado não deveria pedir mais que 10% na causa. Meu pai contratou um advogado há muito tempo e fez um contrato pedindo 30%. Está correta essa porcentagem? Está na lei desses processos? Não, não está incorreto, não. O advogado pode cobrar. No processo, até 20%. E extra processo, até 30%, sim. Se o senhor não quis, poderia procurar o mais barato, mas não está incorreto, não. É de 10% a 30% nessa questão fora do judiciário. E no judiciário está na lei, de 10% a 20%. Está bem? Tem a pergunta da dona Marisa de Canoas. Caí no golpe da mala no aeroporto e coloquei um advogado para resolver. Uma advogada. Só que... Ah, não. É advogado mesmo. Só que ele acabou atingindo por conta, sem me perguntar nada e orientando errado. No fim, queriam que eu pagasse 500 reais por custas para recorrer. E acabei desistindo. Agora a empresa faliu e parece que tem que esperar para receber pelo menos o custo pago da mala. Dá para abrir novamente a questão e sobre o advogado. Bom, isso aqui é uma coisa complicada, não é, professor? É complicado, não. Primeiro que não dá para entender ali. Você está reclamando da empresa que embalou a mala, que expediu a mala. Está dando... A empresa aérea extraviou a sua bagagem. Com relação a advogados, dá para entrar com a ação contra o advogado. Agora, é uma questão muito difícil, não é? Muito difícil. Ah, dona Marisa, eu acho que tem que esclarecer melhor isso aí. Eu não entendi se é contra a empresa aérea. Agora, faliu ou está mal das pernas? Não interessa. Entra com a ação judicial. Se estiver em falência, vai se habilitar o crédito na falência. Se estiver mal das pernas, pede a despersonalização da personalidade jurídica e vai-se aos bens dos sócios. Então, tem que se orientar com a pessoa que conheça, não é, dona Marisa? Procure um advogado da sua confiança. Não tem ninguém na família, não é? A senhora não confia no advogado. Inconhecido, não é? Ele não se contrata ao advogado assim, sem conhecer. Não, é uma questão de confiança. A senhora vai em qualquer médico? Não, não é? Então, o advogado tem que ser o mínimo de conhecimento. Ainda mais hoje em dia aí que tem... Bom, deixa pra lá. Professor... Por isso que eu digo, Machado, o cara não quis pagar 30 na última pergunta aí. Ah, eu não vou pagar 30%. Aí ele paga 10%. Aí ele paga 10% que faz isso aqui. Porque o que cobra 30% é porque ele estudou, ele se especializou, ele conhece. Aí ele cobra 30%. Não, eu vou no mais barato. O barato sai caro. Lá em São Gabriel, não diziam isso sempre. Muito, muito, muito. Desde que eu era guri. O nosso povo não aprendeu ainda que o barato sai caro. E como se dizia lá em São Gabriel também, tem cada uma que parece duas. Que parece duas. É. A dona Anne manda uma pergunta por telefone aqui, a professor Bona. Me matriculei em um curso numa instituição famosa aqui no Rio Grande do Sul. Não vou dizer o nome, mas é uma instituição conhecida. Tive problemas familiares e tentei trancar o curso. Não me permitiram. Tentei cancelar a matrícula. Não consegui também. Ficaram me oferecendo descontos para não desistir. E enfim deixei rolar, sem poder assistir às aulas. Agora meu nome está negativado no valor de R$ 5.450,00, sendo que assisti apenas uma aula. Tentei inúmeras vezes fazer acordo com a escola, agora só me dão desconto de 70% se eu voltar a me matricular. Como posso proceder? Não sei mais o que fazer. Preciso do meu nome limpo na praça. Mas pagar R$ 5.000,00 por uma aula me parece um absurdo. É, óbvio. Olha aí, essa é uma situação, né, Anne, telespectador. Se você tem comprovação disso, Anne, eu disse, olha, fiz o contrato por um ano. Tive problemas familiares e não vou conseguir cumprir esse contrato. Sabe qual é a multa, a cláusula penal? 10% do valor que falta para cumprir o contrato. 10%? Duvido que seja R$ 5.000,00, R$ 10.000,00. Não pode ser um... Daria R$ 50.000,00. R$ 100.000,00? R$ 100.000,00, claro. Não, R$ 50.000,00, R$ 10.000,00, R$ 50.000,00. R$ 50.000,00 o curso? Um ano de curso? Não. Então, Anne, você tem que procurar um advogado e escrever no SPC, você estando em negociação com eles? Mais uma coisa errada. Você não quis deixar de pagar. Você descolocou argumentos. Eu, se fosse você, Anne, procurava um bom advogado. Ou, se você achar, entra com uma ação no Juizado Especial Cível, porque até 20 salários mínimos não precisa de advogado. E vai discutir isso lá com este curso em juízo. Agora, você tem que ter a comprovação que tentou fazer acordo com eles por questões de doença na família e não conseguiu. Está bem? E aí, sim, o juízo vai aplicar os 10% de cláusula penal. E aí, você vai pagar isto. E não os R$ 5.000,00 que estão lhe cobrando. Uma pessoa anônima pergunta se é obrigada a pagar a taxa de um carnê de compras que fiz numa loja de um shopping. Quando eu recebi o carnê, além do valor da compra, eles cobram uma taxa de serviços de R$ 2,30. Como são 24 parcelas, terei que pagar R$ 55,20. E ela quer saber se isso é legal, professor. Inclusive, tem uma lei estadual aí, com o governador Eduardo Leite, no final do ano passado, outubro, novembro, nos meses, finais do ano, ele sancionou e está em vigor. Essa taxa aí é ilegal. Está bem, telespectador anônimo. Pode ir lá na loja e dizer, olha, tem uma lei, eu não me lembro o número da lei, mas coloque aí no Google. Eu tinha o Google aí, cobrança de taxa. A gente fala taxa, mas não é taxa, é tarifa, porque taxa é tributo, taxa é obrigatório. Então, coloque aí, você vai achar o número da lei. Vai lá e fale com os gerentes, olha, aqui vocês estão me cobrando isso aqui e é ilegal. Eu quero tudo de volta, senão eu vou entrar em juízo contra vocês. É assim que a gente age num regime democrático, onde vigora a lei, a força da lei, e não a lei da força. Isso é diferencial. A força da lei é muito diferente da lei da força. Da lei da força. O Antônio também telefonou para cá e quer saber a mesma coisa, professor, sobre as taxas. É ilegal. É exatamente, é ilegal. É ilegal, Antônio, ó. Ilegal, tá? O Fernando, aqui de Porto Alegre, nos manda uma pergunta para o telefone. Ele diz o seguinte, tenho dois chips pré-pagos em meu celular. Um deles é de uma companhia de telefonia aí bem conhecida. E eles cancelaram meu número porque faz uns meses que não ponho recarga. Estou desempregado e meu currículo também consta esse número. Faço uns bicos e, de repente, posso estar sendo prejudicado. Paguei por esse chip e não assinei nenhum contrato, dizendo que ele é obrigado a fazer recarga todos os meses. Posso não fazer ligações, mas eu recebi ligações para o número. Eles têm esse direito de cancelar meu número. E o que eu posso fazer? Parece que não, Antônio. Eu teria que ver o seu contrato. Porque esse número é provisório, é por um ano. Não sei. Você deve ter assinado alguma coisa. Agora, se você adquiriu o chip, o número, esse número está com você, você pagou por esse número, está errado o agir da companhia. Entro com uma ação judicial contra eles. Aliás, perto de todas. Entro no juizado especial cível. Até por dano moral, você não tem o chip para fazer a ligação. Mas fazer ligações de emergência, você faz. Receber, você recebe. Então, eu teria que ver o seu contrato. Mas, ao que tudo indica, a razão está do seu lado, Antônio. Entro com uma ação judicial contra essa companhia para devolver. E reclame deles também na Anatel. Porque a Anatel sabe direitinho se eles poderiam fazer isso ou não. Então, vamos receber uma multa que vocês nem imaginam, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Isso aí é um serviço público concedido. O senhor Gilberto, que mora na cidade de Butiá, ele diz o seguinte. Posso reclamar sobre o seguro prestamista que me cobraram sobre o empréstimo consignado que fiz? Bom, isso aí, Gilberto, isso aí é uma questão legal. Eu também, eu sou antipático a ela. Mas, para que eles não neguem, e eles podem negar, empréstimo para pessoas que, a toda evidência, tem um período de vida muito curto. Por exemplo, eu tenho 72 anos. Vamos dizer que eu vivo até os 100. Quantos anos eu tenho de validade? 28. Aí eu quero fazer um empréstimo de 40 anos. Não para de fazer essas contas, porque senão, daqui a pouco, eu vou... Mas aí eu quero fazer um empréstimo de 40 anos. Tudo indica que eu vou morrer antes de cumprir o contrato. Eles são obrigados a contratar? Não. Ah, para que eu tenha o contrato, eu vou fazer um seguro. Seguro. Ah, que se eu morrer antes, o seguro paga. E quem é que vai pagar o seguro sou eu. Ah, mas eu não faço o empréstimo, porque o empréstimo está condicionado ao seguro. Está bem? Não é ilegal não, Gilberto. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande conversar com o senhor aqui, mais uma vez. Conversamos bastante antes do programa. Isso. Conversamos durante o programa. Durante o programa. E as perguntas foram realmente muito boas e esclarecedoras. Boas e perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Machado. Grande abraço, Ana Dalva. Muito obrigado. E lembrando a vocês que amanhã, seis e meia da tarde, eu estarei de volta aqui. Vou tratar de direito do trabalho. E comigo estarão o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e o juiz do trabalho, o doutor Jorge Alberto Araújo. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. E até lá. E até lá.